Música Fala galera, beleza? É a Regina Lara trazendo mais um vídeo É isso aqui pra trazer mais um parkour Com Pantera, é Pantera né Então, mais uma corrida Esse aqui é o carro praticamente Eu acho que esse carro aqui não vem ainda mano Que eu saiba, esse carro não vem ainda Os criadores trouxeram Os caras trouxeram esses carros aqui Mas beleza rapaziada, mais um carro brabo Top demais Beleza, não esquece do likezão tá galera Então vamos embora Com mais uma corrida com esse carro aqui Eu acho ele bem da hora Ok galera, bateu tudinho Se atrapalhou tudo lá Ai mano, vamos embora tropa Vamos embora Ai, ai Calma, calma Opa Beleza O cara tá com o carro ali Tudo com a cor 3Z Nossa, mano Tem um drift aqui Um drift brabo Olha o Rodrigo Fumigone Bora Rodrigo, bora Rodrigo Bora Rodrigo Primeiro aqui é só uma corrida de leve Primeiro Corrida fácil Olha o cara, o cara bateu ali Vambora, vambora papai Vambora Vambora Ai, ai, ai Beleza Tá torninho de ladinho Beleza, show de bola Beleza, vamos virar isso aqui Ai, caraca Beleza, acho que eu passo Eu acredito que eu passo Ixi, mano Um cara aqui Será que alcanço? Alcanço Cadê ele? Cadê ele? Aqui por cima Cadê ele? Boa Certinho Eita, mano Ele encostou no meu carro Nem encostou no meu carro brabo ali Eita, manito Foi bom Foi mal, manito Foi o cara que bateu em mim ali Nossa Porra, essa plataforma aqui pra mim, mano Só por Deus, hein, galera Bora, Rodrigo Bota a cola, Rodrigo Vambora, Rodrigo Vambora, Rodrigo É amigo, é amigo, tá? Esse aqui é amigo Ô, Rodrigo Vai fazer o alright aí, Rodrigo Caraca, mano Olha Se fosse assim Eu já ia direto Eu já vi que o Miguel tá caindo sozinho ali, velho Ali Nossa Ok, velho Ok Em primeiro, hein, velho Ok, show de bola Caraca, eu tô em primeiro Mano, nem caiu ali Ó, agora essa aqui vai dar virada, ó Ó Ué Ué É assim ou não é, mano? Pai, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, aqui, galera Por baixo Nossa, mano O negócio tá tão esticado aqui embaixo Eu não ia ver nunca Beleza Em primeiro ainda A galera tá bem longe, hein Pode ver no mapa lá Tá bem carro turnado Não é todo mundo que tem esse carro, sabe Esse carro aqui A maioria dos carros, galera Peguei tudo grátis, né Ok, show de bola Ok Ai, meu Deus do céu Beleza Dá pra passar ainda A galera tá longe ainda Praticamente A coisa é criada pela Daniela Que é francista, né Eu vou Eu vou me jogar ele lá Corrida ex, né Galera A corrida proximamente dela São as de 7 a 10 minutos No mínimo Depende do carro também Ok Nossa, mano Olha o cara batendo no outro ali Eu vi de longe aqui Vi de longe ali, mano O cara batendo no outro Lá embaixo Deixa eu ver Vou colocar a câmera no teto aqui Pra gente acelerar o foguetão Pronto, já era Só dois, ó Mais um aqui, ó Mais uma Não dá não Ok Ok Coisa fácil, né Ó, peguei o cheque Tranquilo Boa, boa Ok Coisa de velocidade, galera Nossa Esse carro Eu gostei, mano Desse carro aqui Eu gostei Ele é um carro bem legal, mano Achei que eu ia encostar Ia fazer um slide aqui Boa Ai, quase Nossa Agora a gente vai descer novamente E aí, só acelerar Só acelerar Aqui, aqui Algumas coisas aqui Que dá pra facilitar E dá até pra roubar também Pra falar a verdade Sabia? Seis minutos A coisa dela é bem grande Esticar a coisa dela Não, não é por cima Com certeza Aqui, ó Boa Vai cair em cima Vou acelerar Eita, mano Ah, tem que dar de ré, galera Ó Eita, tem que dar de ré A galera tá longe, hein Deixa eu ver Nossa, um minuto que a galera tá Eles são um minuto longe de mim E... Deixa eu ver A gente vai cair Vai ter que dar de ré De novo aqui, ó Boa Boa Agora eu só vou pegar Uma distância aqui Não preciso de muito Porque o carro tá tunado Ok Agora vai A gente vai cair aqui Ó, galera Ó Olha isso aqui Nossa, tem um fininho ali Cai Ah, mano Nossa, já pensou Você dar aquele rolê Cair certinho, galera Nossa, mano Ia ser muito bom Ó, vou ver se eu consigo acelerar o fininho aqui Não Não, não consegui Não consegui passar diretamente do fininho, mano Ele vai ter que ir devagar Ok Nossa Nossa Nossa, fiz um slide Que que é isso Caramba Ah, mano Não quero voltar não, véi Boa Boa Ó, só tô acelerando aqui, galera Ó Ah, mano Boa 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 Essa foi cagada Agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó Essa foi cagada Sem palavra Ok Ah, o que que eu tenho que fazer Ah, aqui, ó Dar uma volta por aqui Mano, a coisa por enquanto Nada que tá difícil, né Ok Tem que acelerar Boa Tranquilo Ah, é muito bom Recomencei comprar ele Não sei se ele tem disponível na loja Eu não sei Vou até olhar depois dessa aqui É um offline, né, mano Acabamos, galera Corrida Acabamos Só mais dois checkpoint Ah, boa Boa Acabamos, ó Danger Ai Caraca Que bomba, mano Encostou Espró de tudo Não vou encostar Nisso aqui Não vou encostar Não vou encostar Boa Ai Aponta, aponta Boa Boa, boa, boa O cara tá dois minutos longe de mim, velho Nossa Tô muito longe, galera Não vou conseguir recuperar Não vou conseguir, velho Boa Agora a gente vai do quê? Ó E Ding Ding Calculado Tô achando que ela tem duas contas, hein Não é possível, hein Boa Yes, galera Yes Tava muito longe pra eles recuperarem a corrida comigo Nossa, mano Corrida insana Não gostei Entendeu? A corrida dela são mais Como é que eu posso falar? São corridas mais praticamente ex, né Pra todo mundo jogar Essas corridas são bem legais, galera São bem legais mesmo essas corridas E não esquece de deixar o like, tá, galera E a gente se vê até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.